Então, vamos lá. Aí. Olá, meu irmão. Muito boa noite, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Colina Beira, aqui direto do Palito News, na sua rádio pela internet. E os nossos convidados de hoje é o grupo Chega Mais. Deixa eu me apresentar. Olá, meu irmão. Beleza? Tudo bem com vocês? Vou me apresentar. Então, a galera do Carlinhos, está aqui. Obrigado, obrigado pelo carinho pela oportunidade. Seja bem-vindo, Rick. Tudo bem? Tudo bem? Um, dois. Estamos aí. É isso aí. E lá na planta do Thiago. Presente. Faz o que, meu irmão? Presente. Eu sou percussionista. P percussionista? Beleza. Não, não. Na verdade, a gente faz tudo. É, no grupo de pagode, faz tudo. Não tem esse negócio aqui. Todo mundo faz tudo. Tem que ser assim. Esse grupo Chega Mais. E por que eles estão aqui? Porque eles vão estar no Colina Beira, é claro. Você já sabe, fica na rua Padre Celestino, no número 197, no centro de Guarulhos. Que amanhã tem o Noense. Não percam. Então, amanhã no Noense, o show mais esperado dos últimos tempos. Está bombando a venda de ingressos. Você pode comprar o seu ingresso lá no Colina, na Porta, que o pessoal já está vendendo demais. O grupo Chega Mais está aqui. O grupo está vendendo a história dele. Vamos conhecer esse grupo. E tem segredo deles aqui. A gente vai ouvir algumas músicas que eles estão saindo para a gente. Não é isso? Está tocando na rádio. Os caras estão vendendo. Conta um pouco das coisas de vocês. Como vocês começaram, cara? Como vocês começaram a vocês? Duas revistas, amigo. Fala um segredo. Se for aqui também... Não quiser, fica assim, não. A informação foi de 90 até... A gente deu a parada por alguns motivos. E voltamos com o talento do Guarulhos. O Henrique é um dos maiores talentos hoje na música popular brasileira. O companheiro de Tiago também. Depois da seleção de desenho, futebol, nível. E é isso mesmo. Fizemos Chega Mais. E já está a formação há quatro anos. E é muito legal, porque a gente está conseguindo muitas coisas legais. Hoje, o primeiro amor para você, para o Colina. Uma nova música em todo o Brasil. Seu jeitinho, com o Henrique está cantando. E aí, o cidinho da Transcontinental disse que é uma das melhores vozes dos últimos dez anos do sábado. Então, a gente ficou feliz por ver essa rapaziada e estar conseguindo isso. E aí, hoje, tocando, a gente está descorrendo, até pedindo desculpas assim. E a gente vai correr nos da trans. E a gente vai sair, e o Thiago também, da sua vez para ele, que está tendo... O cara dele está nascendo agora. Ele está... O cara, o cara, o que eu vi, minha esposa está lá no hospital. Não sei nem em que pé que está. É, papai direto. Tinha esse compromisso aqui. Poderíamos faltar. É um prazer para a gente. Estava esperando essa oportunidade. A gente manda a vida agradecer. O carinho, pela atenção que vocês vêm nos dando. O talento mesmo. O pessoal de Coríntios, vêm nos dando a moral. Poxa, acreditou no nosso trabalho. Vai estar levando a gente para lá também. Muito obrigado. Só tenho que agradecer. Não poderia faltar. A gente me agradece por você ter vindo num dia especial. Para mim, além do nosso medo do meu filho, o mais especial é estar aqui. Bom dia, bom dia. Você que está fazendo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, de coração. Você vê que é essa pessoa do Resulto, que é um grupo que vem batalhando há muito tempo. Que já estiver aqui no programa. Com figulaças. É, dia 8, doutor. Aqui a gente fala, pode falar. O dono, o proprietário do Coríntio, do Coríntio, fica ali cornetando. Todo quem já assistiu, já sabe disso. Ele fica ali cornetando. Fica aí, ele ali. Está pedindo, o bravo. Está pedindo, Está pedindo, o bravo. Ele é para aquela e fora aqui. Está pedindo por aqui. É. Então, explica para a galera. Bem, dia 8 de outubro, não é claro. É o sábado. A partir do dia 8, todos os sábados, o grupo chega lá, lá no colírio. Então, está vencendo o convidado. Está bem bem? E junto com o vizinho. Está claro. Então, nós pedimos que todos vocês e todas. Sábado, a final é difícil. Principalmente, a parte, todas, repete. Todas, todas. Eu tenho muito chegando mais para vocês lá, tá bom? Porque, eu já falei, o pessoal não acredita muito em mim, mas eu sou sambista. Eu vou em samba. Tem cara, meu, você tem cara. Você tem cara. eu tenho cara. Eu não sei o que tem. Então, é bom saber, cara. Agora, sábado, eu não sei se está lá dando um gás à tarde lá. A partir do dia 8 de outubro, todos os sábados. Sim, vou parar de chegando mais. Agora, não é que nem. Nas sextas eu já apareço lá, já causo lá. Agora, sábado também. Eu nem vou embora. Eu não vou terminar. Eu não vou terminar o convidado. Não esqueçam, anotem. Anotem aí na agenda. Save the date. Dia 8 de outubro começa. No Corina, sábado à tarde. Deixa eu pegar. E também, galera, sexta-feira, amanhã, amanhã, tem a rapaziada de Nuance. Vocês também não podem pegar a rapaziada da melhor qualidade. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir uma música do grupo Chega Mais com a rapaziada de Nuance, fazendo muito sucesso. Então, por favor, não deixem de curtir o colinho na beira amanhã. Rapaziada, eu vou mostrar o recado que eu não entendo. O cara foi recado pela metade ali. E acho que eu não estou desculpando. Feijoada a partir das 10 ou até as 10? Peraí, são 22 horas, meu pato. 12? Do meio dia. Porque está 22 horas ali. É 22. Ele colocou 22 horas. Feijoada. Há duas horas. Imagina comendo feijoada às 22 horas. Às 22 horas. vai me dar uma insônia. Ao cheque a mais, vai me dar uma insônia. Mas a partir das 22 horas. Exatamente. Às 22. E a tarde, pela feijoada esperta, que eu vou dar uma passada lá para mim. Porque na noite, aquela forrada no estômago, para poder tomar depois. Porque tomar estômago vazio fica difícil. Não dá. Então já sabem. Vamos lá para a programação então do sábado. Que até eu já me perdi aqui. Sábado tem feijoada no colina. A partir do dia 8, de outubro, no meio dia começa a feijoada. Então você já vai, comer aquela feijoadinha com a família, fazer aquele H com a mulher. Porque à noite, a partir das 10, chega mais e samba reunindo a noite inteira de no colina. Beleza? E por enquanto, às sextas-feiras, vão lá samba lá no colina. E amanhã, tem nuance. Muito bom. A gente vai botar a pavinha. A melhor qualidade. E por falar em música, a gente está falando demais. Vamos botar a música dos caras aqui. Chega mais. Música 4, que foi a primeira que tocou tudo brasileiro. Música 4, que foi a primeira que tocou tudo brasileiro. Graças a Deus. Está tocando ainda, né, Cali? Estourado em Minas. Minas, Sul. Brasil todinho. Bahia, graças a Deus. Então já vamos mandar esse programa aqui para o internet. Está o mundo inteiro viajante. Dá um abraço pessoal de Minas. Que é uma galera do Sul, que foi muito bem recebido no Sul. A galera do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Pagode do Galo. Meus amigos do Buenos Aires que já assistiram e já nos participaram do Facebook. Alô. Essa molecada é... Contrata a gente. Contrata a gente. Meu nome é do Maradona. Não chega mais para o Maradona. Você fica mais que eu vou junto de brinde. Não é barato, que é muito Ana Prata, aquele negócio todo. Aí, ó. Tem promoção, tem promoção. Todas as quinta-feiras tem um programa com a Luna Beira aqui. Você já conhece. Começa às nove até às dez. A gente sempre tem dez minutinhos para lá, dez minutinhos para cá que a gente gosta da bagunça. E o telefone para ganhar VIP. Você pode ganhar os VIP se você quiser. É só ligar no 2358-1664. É a rádio... É o telefone aqui da rádio. Você liga, participa ao vivo e já ganha VIP. Eu ganho beijo, papai. Então, eu ganho beijo. Eu ganho beijo. Ganha VIP por dia 8 também? Dia 8 também? Por dia 8 também? Eu ganho beijo, rapaziada. Chega mais. Tá achando que o meu papo é caô? Se ela vacilar... Se vacilar... Se vacilar eu pego mesmo E não tem como me parar Eu sou assim desse jeito Chego logo, peço um beijo Não tem como me evitar Se vacilar... Se vacilar eu pego mesmo E não tem como me parar Eu sou assim desse jeito Eu não sou de perder tempo Deixa quem quiser falar Vieram me dizer Que quando eu chego na balada Eu não amo nada Sou metido a pegador E vivem me dizendo Que é merda no calor Eu papo no cantor Estão achando que é calor Eu sinto contínua Eu sinto contínua Se doer o meu barulho Não tem como escapar Eu sou um cara bem ligeiro Se deixar cheio do primeiro Pode ver que eu vou pegar Se vacilar... Se vacilar eu pego mesmo E não tem como me parar Eu sou assim desse jeito Chego logo, peço um beijo Não tem como me evitar Se vacilar... Se vacilar eu pego mesmo E não tem como me parar Eu sou assim desse jeito Eu não sou de perder tempo Deixa quem quiser falar Se vacilar... Se vacilar eu pego mesmo E não tem como me parar Eu sou assim desse jeito Chego logo, peço um beijo Não tem como me evitar Se vacilar... Se vacilar eu pego mesmo E não tem como me parar Eu sou assim desse jeito Eu não sou de perder tempo Deixa quem quiser falar E era me dizer Que quando eu chego na balada Eu não amo nada Sou metido a pegador E vivem me dizendo Que é merda no calor Eu papo no cantor Estão achando que é calor Você brinca o tiro certo Se domina o barulho Não tem como me escapar Eu sou um cara bem ligeiro Se deixar chego primeiro Pode ver que eu vou pegar Se vacilar... Se vacilar eu pego mesmo E não tem como me parar Eu sou assim desse jeito Chego logo, peço um beijo Não tem como me evitar Se vacilar... Se vacilar eu pego mesmo E não tem como me parar Eu sou assim desse jeito Eu não sou de perder tempo Deixa quem quiser falar... Se vacilar eu pego mesmo E não tem como me parar... Eu sou assim desse jeito Chego logo, peço um beijo Não tem como me evitar se vacilar... Se vacilar eu pego mesmo E não tem como me parar... Eu sou assim desse jeito... Eu sou assim desse jeito... Se vacilar eu pego mesmo... E não tem como me parar... Eu sou assim desse jeito... Chego logo, peço um beijo e não tem como... Vou... Esse é o som... Esse é o som do Chega Mais... Chega aqui com a gente... Nesse coronadinho do programa de hoje... E lembrando, ó... Já vamos fazer a propaganda da rapaziada que passou aqui no Tchau pra gente... Dia 22 de outubro... Aniversário do Rizueto... Não, rapaziada do Rizueto... O Rizueto que tá sempre na casa... Alguém fala do Sam... O 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 Sam... Como assim? O Sam jogando bola... Quase um caboclo... O Sam... O Sam... O Jacareto... Que é o vocalista do Rizueto... Então, pra mim, que vai fazer a... Flavio Jacarão... Lembrando, então... Dia 22 de outubro... Aniversário dos caras... Vai tá... O Rizueto... O Filho Trato... Chega Mais... Vai tá uma galera lá... Você nunca vai... Não dá o Sam... O Sam... É... Os caras são luta... O Sam... 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 Isso aí... Agora, vamos passar os contatos de vocês, cara... Legal, cara... Passa aí... Como que o pessoal acha vocês? Ó... O nosso... Eu vou falar... Fala o saco... Fala o saco... Eu vou falar sobre o Facebook... Essas paradas... É... Tem de tudo, né... Aí, o pessoal aqui do Chegar Mais... É muito complicado... Eu não... Não... Mas tem gente que... Que... O nosso Facebook... É... É... Eu não... Não... É... Ele gosta... Não... 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 Aqui, ó... www.grupochegasmais.com.br Aí, o que é o tio? www.grupochegamais.com.br Ah, sim... Ah, sim... Ah, sim... É a primeira vez nesse programa aqui que eu não sou letrão no nome do grupo... Porque o cara vem aqui... É resolvido com dois E... É balanceito com dois L... É dois T... Sabe... Esse negócio... É complicado... Agora aqui não... www.grupochegamais.com.br Fácil de ativar... Lá tem agenda... Tem foto... Tem... Vocês são em quantos? Nós somos em quatro... Aqui em quatro... Aqui em quatro... O que é o negócio para o companheiro nosso que deu em casa? O companheiro nosso... O companheiro nosso... Hoje aqui no... O Arthur Alvim... O Arthur Alvim... Amanhã sexta-feira... Amanhã estaremos no... Divisabar em Arejá... Também estaremos aqui em Guarulhos no Brothers... Depois que a rapaziada curtir o show do Nuance... Lá no Arena Beer... Se quiser chegar estaremos ali no Brothers Beans... No sábado... No Colines, Thiago... No Colines... No Colines... Desculpa... 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 O que a gente faz de todo mundo... Sábado à tarde estaremos no... Certo... No sábado à noite... Agenda lotada... Não para... Estaremos no pagode da Transcontinental... No... Morena Rosa e Itacoa... E os caras estão tocando na Trans... Os caras tocam na Trans... E o Ricos Bar no Itapuapé... Domingo, camisa verde-branco... Camisa verde-branco... Os Nobis... E Jacarandá... E Jacarandá... Segunda-feira... 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 Segunda-feira está no Seringueiro... Chega mais... Opa... Somente... Toda a gente... Já fui do Sérgio do Seringueiro de segunda-feira... O Sábado... Opa... O Vem do Dados... Você e todo o Pão do Sérgio... O Pão do Sérgio... O Pão do Sérgio... O Porto Alcobácio mudou para Seringueira... O Porto Alcobácio está em reforma... Agora está o goio de segunda-feira da Transcontinental... É na Seringueira... É verdade... É no Porto... É no Porto... Agora está sendo a Seringueira... O Porto Alcobácio... Exatamente... Vou ter uma ofensa na representação... E vamos contratar... Graças a Deus... Chamei-nos... Legal... Pensa pelo número que vocês quiserem... Qualquer coisa... E a partir...